O número regimental da clara aberta, 14ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012, passa a palavra para o doutor Luiz Tomi Matso, secretário, a fim de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão extraordinária, realizada em 9 de maio de 2012, presença do ministro Ayres Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro e Luiz Jair Santos. Provoado o seguinte processo, questão de ordem, ação penal e recurso extraordinário. Consulto plenário, se posso aprovar a ata, declaro aprovada. Antes de chamar o primeiro processo a julgamento, informo do ciência da presença no plenário dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, CUB-DF, e do Centro Universitário da Grande Dourado, Zona e Grã, Mato Grosso do Sul. Estendo a todos as boas-vindas desta Casa de Justiça, acompanhada de votos de excelente proveito aqui no nosso convívio. Aprevo para julgamento, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o ABS Corpo 104-339, que procede do Estado de São Paulo, e que tem como paciente Márcio da Silva Prado e impetrante Daniel Leão Bialski, a mais de um impetrante. O Superior Tribunal de Justiça comparece como órgão alegadamente coator. Faço retrospecto. A turma deliberou afetar ao plenário do Supremo o julgamento da presente ação constitucional por decisão anônima. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os senhores ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Segunda turma, 22 de 2 de 2011. Decisão. Pelo Ministério Público Federal, falou o Procurador-Geral da República, doutor... Ah, é porque haverá sustentação oral. E falará, sua excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Da excelência, o ministro Gilmar Mendes tem a palavra inicialmente para o seu relatório. Presidente, na expressa defesa do que este ano acordo, preferido por unanimidade pela quinta turma do Supremo Tribunal de Justiça, nos autos do agosto 655-558, da relatoria do ministro Félix Fischel, ao argumento de que há redação legal para a concessão de liberdade provisória ao suspeito de cometer crimes classificados como hediondos. O paciente foi preso e flagrante, denunciado como inculso na ascensão do artigo 33, capítulo com o marco do artigo 43, âmbito da lei nº 11.343. O defesa formulou o pedido de relaxamento da prisão e flagrante, erro ou concessão de liberdade provisória, o qual restou indeferido pelo juiz da 22ª vara criminal da comarca de São Paulo. Naquela oportunidade, o magistrado acolheu, como razão de decidir, a manifestação do parque estadual, severando a vedação constante do artigo 44 da lei nº 11.343, em conformar o impetral da escopo perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. O tribunal estadual bem-regulou a ANP pretendida. Impetral a nova ordem de las copos, no STJ, a quinta turno, por unanimidade indeferiu ao argumento de existir vedação legal e constitucional. No presente feito, a defesa afirma a vedação legal genérica e absoluta da liberdade provisória nos casos de tráfico, choques com os princípios da excepcionalidade da prisão cautelar, do devido processo legal e da razoabilidade. A legada mais excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal do juiz de origem, pede assim o deferimento de eliminar para que seja permitido a paciente aguardar em liberdade sob o compromisso com o julgamento deste abascopos. Ao final, pretendi a concessão definitiva da ordem, ratificando eliminar para que possa aguardar o julgamento da ação em liberdade. Deferi o paciente pedido de eliminar em 10 de 8 de 2010, no sentido de afastar o óbito do artigo 44, de modo que fossem apreciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código do processo penal para manter a segregação cautelar do paciente. Em informações prestadas, o juízo de primeiro grau, dando o cumprimento de eliminar para mim de ferida, reexaminou pedido de eliminar a provisória do paciente em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico-se a existência de sentença condenatória proferida. Procurador-geral, primeiro, pela denigação da ordem. A segunda turma é realizada no dia 22 de dezembro de 2011, deliberou afetar ao plenário o julgamento deste litro toleratório. Obrigado, V. Exª. Com a palavra, o Dr. Roberto Monteiro Gugel Santos, digníssimo Procurador-Geral da República, para a sua assentação oral. Excelentíssimo Sr. Ministro-Presidente, Excelentíssimo Sr. Ministra Rosa Weber, Excelentíssimos Senhores Ministros, A questão, muito bem descrita no relatório do ministro Gilmar Mendes, singe-se a possibilidade de concessão de liberdade provisória aos acusados de crime de tráfico de entorpecentes, pacientes que foram presos em flagrante e não obtiveram a concessão da liberdade provisória. A tese que se defende na impetração, essencialmente, é de que a prisão somente poderia ser determinada se presentes os pressupostos da preventiva. Parece, entretanto, à Procuradoria-Geral, que a questão comporta solução diversa. É que a Constituição Federal conferiu ao tráfico de drogas tratamento diferenciado daquele previsto para os demais delitos, determinando expressamente, em seu artigo 5º, inciso 44, a proibição de concessão de fiança. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, o anistio, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Terrorismos definidos como crimes adiondos. E, de acordo com esse reglamento constitucional, o artigo 44 da lei nº 1343, de 2006, fixou que os crimes previstos, artigos 33, caput, paráfra 1º e 34 a 37, relativos ao tráfico de drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de liberdade provisória. Sustentam também os impetrantes que o artigo 44 da lei nº 1343, de 2006, teria sido revogado pela lei nº 1464, de 2007, que, ao terá a redação do inciso 2º, do artigo 2º da lei nº 8.072, de 90, teria eliminado a vedação, então, existente da concessão de liberdade provisória aos que se respondem por crimes adiondos e demais delitos equiparados. Entretanto, a lei nº 1464, de 2007, não poderia alcançar implicitamente o direito de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial, a antes mencionada lei nº 1343, de 2006. Há diversos precedentes da corte nesse sentido e, por todos, eu lembraria o que foi decidido no HC 95584 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Eu destaco trechos da Ineta. A proibição de liberdade provisória nos casos de crimes adiondos e equiparados decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à legislação ordinária. Precedentes. O artigo 2º, inciso 2º da lei nº 8.072, de 90, atendeu o comando constitucional. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da lei nº 11.464, de 2007, que ao retirar a expressão em liberdade provisória do artigo 2º, inciso 2º da lei nº 8.072, de 90, limitou-se uma alteração textual. A proibição da liberdade provisória, palavras na Ineta Minja Carmen Lúcia, decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, constitui a redundância e mera alteração textual sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes adiondos e equiparados. A lei nº 11.464, de 2007, não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial, a 11.343, no artigo 44, caput, e relevância da existência ou não de fundamentação cautelar para prisão flagrante por crimes adiondos ou equiparados. precedentes, institui-se da decisão. Há um, além de diversos outros, eu lembrarei também, senhor presidente, um acordo da relatoria de vossa excelência, o HC 97.059, da primeira turma, em que a Ineta consigna, se o crime é inafiançável e preso ou acusado em flagrante, o Instituto da Liberdade Provisória não tem como operar. No inciso segundo do artigo segundo da lei nº 8.072, de 90, quando impedia a fiança e a liberdade provisória, de certa forma incidia em redundância, tal como naquele precedente. Redundância que foi reparada pelo artigo primeiro da lei nº 11.464, de 2007, ao retirar o excesso verbal e manter, tão somente, a vedação do Instituto da Fiança. Mais adiante, a impossibilidade de concessão de liberdade provisória do paciente, no caso dos autos, decorre de óbvio legal específico, o artigo 44 da lei nº 11.343, de 2006, óbvio que dispensa a fundamentação da custódia cautelar do paciente. Então, com estas breves considerações e destacando ainda que, no caso, o objeto do habeas corpus em julgamento está plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar, a Procuradoria-Geral da República, reiterando o parecer oferecido nos autos, manifesta-se no sentido de ser denegado à ordem. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Uma palavra, V. Exª, o ministro relator Gilmar Mendes. Presidente, no presidente Vascoff, os impetentes sustentam a inconstitucionalidade da avaliação do estado de liberdade provisória previsto no artigo 44 da lei nº 13.343, os clientes previstos nos artigos 33, capítulo 1º e 34 a 37 desta lei, são inafiançáveis e insuscitíveis de suicídio, graça, indulto, amnistia e liberdade, verdadeira, conversando suas penas restritivas de direito, bem como o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Consoante relatório, o paciente foi preso em flagrante em 25 de 2009, denunciado como inculso nas sanções do artigo 33, capítulo 1º e 4º, 43, ambos da lei nº 13.343, por ter sido flagrado com quase 5 kg de cocaína e outras substâncias de intrapescentes em menor quantidade. A defesa formulou pedido de relaxamento da prisão em flagrante ou concessão da liberdade provisória qual restou indeferido pelo juízo da 22ª vara criminal da comarca de São Paulo. Naquela oportunidade, a magistrada apareceu com razão de decidir a manifestação do parque estadual, asseverando a vedação do artigo 44 da lei nº 13.343. Conformado a defesa em petróleo das costas perante o Tribunal de Justiça, alegando a falta de fundamentação, o Tribunal denegou a ordem, em petróleo a nova ordem de avescópios do STJ, a 5ª turma por nome de ainda deferir o argumento de existir a vedação legal e constitucional. Deferir passivamente o pedido de liminar a fim de determinar ao juízo da 22ª vara criminal da comarca de São Paulo e revisando no caso do pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente, com observação de que o deferimento ou o indeferimento da liberdade provisória há de se dar de maneira fundamental, afastando-se o óbvio previsto no artigo 44 da lei nº 11.343. Em informações prestadas às folhas, o juiz, no meu grau, dando cumprimento a eliminar a comarca de ferida, a vez do meu pedido de liberdade provisória, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se a existência de sentença condenatória já proferida. A 2ª turma de sessão, realizada em 22 de 2 de 2011, deliberou a afetar ao plenário o julgamento deste elite. No caso, o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer a liberdade, tendo em vista que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como o risco do paciente permanecer a liberdade, a forma de que pessoas honestas podem ser atingidas a qualquer tempo pela ação do réu, em vez de voltar a disseminar droga peribida, quando as autoridades pretendem cada vez mais combater o que gera, sem dúvida alguma, tranquilidade social. Passou à análise do mérito do elite. Reconheço que as duas turmas deste Supremo Tribunal Federal haviam consolidado inicialmente, entendendo no sentido do não cabimento da liberdade provisória, nos crimes de tráfico muito apresentes em face da previsão do artigo 44 da Lei nº 1343. Em sentido contrário, a posição sufragada pela segunda da turma, quando o julgamento do OVAC 93.115 da Relatoria do Ministro Aeros Grau e o OVAC 185 de Minha Relatoria. Por oportuno, colho a imunidade desses julgados. Segue a ação cautelar, garantia da ordem pública, ausência de indicação de situação frática, liberdade provisória indeferida conforme o artigo 44 da Lei nº 1343. inconstitucionalidade, necessidade de adequação desse preceito aos artigos 1º, inciso 3 e 5º, incisos 54 e 57 da Constituição. Ordem concedida a fim de que o paciente seja posto em liberdade, se por algo não estiver preso. E o segundo, há dois corpos, esse da minha relatoria, tráfico de drogas, por exemplo, fragmento de deliberado provisório, redação expressa, constituição cautelar mentira, somente com base na proibição legal, necessidade de análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fundamentação inidônea, ordem concedida para tornar de time perifinitiva a iluminar. Diz, portanto, que após uma resistência inicial, acordo por interminar de sua segunda turma, venha admitindo a possibilidade de concessão de liberdade provisória em se tratando de delito de tráfico de substâncias em pobreza, ainda afastando a incidência da vedação em abstrato determinada pela legislação vigente. Posto esse quadro fático, observem que os defensores da tese da constitucionalidade da vedação abstrata e a priorística de concessão de liberdade provisória prevista no artigo 44 da Lei nº 1343, sustentam que ela foi editada em harmonia com o próprio texto constitucional, que prevê a inafiançabilidade dos crimes de tráfico de 20%, portanto, um tratamento mais rigoroso, no artigo 5º, inciso 43. Verifica-se, por outro lado, que essa proibição, na Lei nº 1343, artigo 44, que retiraria sua razão de ser na própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 43, poderia conflitar com outros princípios também revestidos de dignidade processual, entre eles a presunção de inocência e o devido processo legal. Eu repasso todas essas questões e ressalto o seguinte, tem para mim que essa vedação a priorística de concessão de liberdade provisória é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência devido ao processo legal, dentre outros princípios. É que a Lei de Dógas, ao afastar a concessão de liberdade provisória de forma priorística genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar e uma equívoca antecipação do penino, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais. A previsão constitucional de que o crime de tráfico intorpecente é inafiançada, não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, após conflitaria com o inciso ser do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou não era mantido quando a lei é admitida a liberdade provisória com ou sem fiança. Como destacar ainda, a advertência feita pelo ministro Celso de Mello ao deferir, a liminar a preeteada no HC-1362, de que regra legal do conteúdo material virtualmente idêntica ao do preceito em exame, consubstanciado no artigo 21 da Lei nº 10.826, foi declarada inconstitucional presta Suprema Corte. Trata-se de ação direta 3.112, proposta contra diversos dispositivos do Estatuto do Desarmamento, a Lei nº 10.826, entre os quais o artigo 21, que previa a insuscitabilidade de concessão de liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 da referida lei. Ao fim, o preceito foi declarado inconstitucional ao fundamento de ferir princípios constitucionais da presunção de inocência e da necessária motivação das decisões judiciais. O texto da Ementa, que diz que insuscitabilidade de liberdade provisória quanto aos direitos elencados no artigo 16, 17 e 18, inconstitucionalidade reconhecida, visto que o testemário não autoriza a prisão ex-lege em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandatos de prisão pela autoridade judiciária competente. Em voto, visto que eu proferi no julgamento dessa mesma DIN, tive a oportunidade de assentar algumas premissas. E eu passei, então, todas essas questões para dizer, em linhas gerais, o seguinte. Em relação ao artigo 21, anônomo, se vê estabelecer um tipo de regime de prisão preventiva obrigatório, na medida em que torna a prisão uma regra e liberdade a exceção. Por isso, ela remonta ao vetúcio do governo que lastreava o processo penal sob uma outra concepção do Estado de Direito, da presunção de culpabilidade e não de inocência. Segundo a qual a liberdade era apenas provisória e a prisão permanente. A Constituição de 88, e antes como demonstrada a própria Lei 6.416, de 77, instituiu um novo regime no qual a liberdade é a regra e a prisão apenas provisória, exigindo-se comprovação devidamente fundamentada de sua necessidade cautelar dentro do processo. No entanto, a norma do artigo 21 do Estatuto do Desarmamento também paga o pressuposto de que a prisão é sempre necessária, sem se levar em consideração, na análise das razões acautelatórias às especificidades do caso concreto. A necessidade da prisão decorrerá diretamente à imposição legal, retirando-se do juízo o poder de, em face das circunstâncias específicas do caso, avaliar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência de instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Assim, em vista do que dispõe no artigo 5º, inciso 57, o qual consagra o princípio da presunção de inocência, a proibição total da liberdade provisória prescrita pelo artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, parece patentemente inconstitucional. Ademais, e por consequência, dizia eu, a norma do artigo 21, inviolta a regra condicional que exige a fundamentação para todo e qualquer tipo de prisão, na medida em que diretamente impõe a prisão preventiva, afasta também a migração valorativa do seu aplicador. Por fim, não é ainda mais enfatizar a desproporcionalidade dessa regra geral, da proibição da liberdade provisória, nos crimes de posse ou de posse de armas, comparado ao homicídio de doloso simples, essa desproporção fica evidente. Aí falava-se, então, da violação ao princípio da proporcionalidade no caso. Nesse sentido imperioso, concluir que a segregação cautelar, mesmo nos crimes atingidos ao tráfico de licita percentual, deve ser analisada, tal qual a suspensão de decretários dos casos dos demais delitos previstos no ordenamento jurídico, o que conduz à necessidade de serem apreciados os fundamentos da decisão que denigou a liberdade provisória ou a hora paciente, no intuito de se verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que rege a matéria. E aí, então, eu dizia que, para que o decreto de custódia cautelar seja idone, é necessário que o ato judicial construtivo da liberdade especifica, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Então, que, ao indeferir o pedido da liberdade provisória, pleiteado pela defesa do hora paciente, o juiz de origem, na primeira versão 99, indicava os elementos concretos individualizados a demonstrar a necessidade da prisão do paciente, tendo-se a indiscriminada vedação prevista no artigo 44 da Lei nº 11.343, de 2006. Quanto ao novo decreto e à condenação, não cabe analisá-los agora, sob plano de supressão de instância. E, assim, presidente, no que concerne ao alegado excesso de prazo na formação da culpa até os encontros prejudicados, tendo em vista a notícia de que foi prolatada a sentença condenatória, no qual se determinou a continuidade da prisão cautelar. Mas, eu estou, por isso, declarando o incidente, entretanto, em condicionalidade da vedação à liberdade provisória imposta pelo artigo 44 da Lei nº 11.343, e, nesse ponto, concedo parcialmente à ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida, no sentido de afastar o óbvio do artigo 44, modo que sejam apreciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal para manter a segregação cautelar do paciente. Com voto. Então, V. Exª, concedo parcialmente à ordem, declara a inconstitucionalidade do artigo 44 da nova Lei de Drogas, e quanto ao excesso de prazo, como a fundamentação do excesso de prazo, V. Exª, 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 exª... Ministra Rosa Weber, como voto a V. Exª. Sr. Presidente, a minha convicção, ela segue na mesma linha da convicção do eminente relator e da conclusão da segunda turma. Eu entendo que o artigo 44 da Lei nº 11.343, de 2006, padece do vício da inconstitucionalidade quando lhe vede em caráter absoluto a concessão da liberdade provisória no caso do crime de drogas, de tráfico de drogas, entendo que deva, sim, a questão, em abstrato, né? Então, a cada caso, caberá ao juiz examinar a questão, a luz do artigo 312 do Código Penal. Então, Sr. Presidente, da mesma forma que o eminente relator, não voto pelo conhecimento do habeas corpus, no mérito, pela concessão parcial da ordem, a fim de ratificar a liminar concedida, que determinou o juiz de primeiro grau, que reexaminasse o caso, sem o óbvio-se abstrato, a concessão da liberdade provisória do artigo 44 da Lei nº 11.343, de 2006. É como voto, Presidente. É 11.343, de 2006. Então, V. Exª perfilha o entendimento do ministro relator. No voto, o ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, é grande planada, não se apontam do Ministério Público, os senhores elevados presentes. Sr. Presidente, V. Exª, constantemente, tem assentado com muita propriedade que a Constituição é uma Constituição que abarcou os problemas do seu tempo. É uma Constituição contemporânea, é uma Constituição que atende aos jovens e a clãs sociais. Quem quer que se dedique, se depare com uma questão inerente à criminalidade, vai verificar que é absolutamente expressiva a criminalidade que paira no país, intimamente, umbilicalmente ligada à questão das drogas, principalmente à questão da traficância. Eu confesso, V. Exª, que eu forjei a minha carreira no início no juízo criminal, depois fui juicível a carreira toda, tanto no Tribunal de Alçada quanto no Tribunal de Justiça. E depois, no Supremo Tribunal de Justiça, eu fiquei na plena de direito público e, eventualmente, uma outra matéria penal era levada à Corte Especial. Só acho que eu também não tinha visão da realidade prática do nosso país. Mas eu me deparo, todas as terças-feiras, com essa competência que me parece completamente inadequada de uma turma da Suprema Corte, com julgamentos de habeas corpus que não têm como autoridades competentes aquelas mencionadas na Constituição Federal. Então, a turma criminal do Supremo Tribunal Federal se dedica a julgamentos de dosimetria de pena, de princípio da insignificância, enfim, matérias que não deveriam culpar a Corte, que deveriam estar atendendo a outras finalidades. Mas, de uma forma de outra, a realidade é que os processos vêm à Corte através de habeas corpus. O que nós temos verificado são absolutamente fatos inimagináveis. tráfico de 600 quilos de cocaína. Toda sessão nós temos inúmeros casos de tráfico. E, como a Constituição é voltada para a preocupação dos problemas no seu tempo, o que estabeleceu o inciso 63? A lei considerará inafiançáveis, em suscetíveis de graça ou anistia, a prática, o tráfico ilícito de torpecentes. Vem, então, a lei 8072-90, no seu artigo 2º, inciso 2º, e, atendendo ao comando constitucional, considerou inafiançáveis esses crimes e a forciores suscetíveis também de liberdade provisória. Eu, na realidade, pelo princípio da unidade da Constituição, entendo que foi uma opção do legislador constituinte dar o basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória. Isso foi uma opção do legislador constitucional. Nós estamos declarando a Constituição constitucional. Esse é o grande paradoxo dessa conclusão. De sorte, presidente, que a primeira turma, ela, ultimamente, vem com constância delegando essas obras de habeas corpus, onde se planteia exatamente a aplicação desse benefício para um delito que tem contaminado, de maneira tão significativa, a sociedade brasileira. Eu estou seguindo a jurisprudência da primeira turma, seguindo o parecer do elemento abenantante do Ministério Público, e os diversos acordos da primeira turma, no sentido de denegar a ordem, porque entendam que não é aplicável a liberdade provisória ao delito de tráfico, exatamente porquanto a lei, 8.072, de 1990, no seu artigo 2º, inciso 2º, cumpriu um comando constitucional, que é uma verdadeira regra, e um procedendo paralelizador. A lei considerará, ou seja, não deu margem de conformação para o legislador, a Constituição Federal estabeleceu quase que uma regra de como o legislador deveria agir, nas hipóteses em que regulasse a liberdade provisória, fiança, etc. E estabeleceu que a lei não poderia conter essa disposição concedendo fiança, e a lei cumpriu fielmente a Constituição. Por esses assuntos, Sr. Presidente, eu peço ver os que já se manifestaram no sentido contrário para denegar a ordem. Então, a Excelência denegra a ordem e inaugura a divergência. Se me permite só um detalhe, que eu, embora integre a primeira turma, já adiantei na primeira turma que a minha compreensão era diversa da turma, e lá fiquei vencida. Mas, então, só faço esse registro porque entendi prevalecente o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Obrigado, Sr. Presidente. Quando a ministra Rosa fica vencida, o acordo é da primeira turma, a vencedora é nesse sentido. Bem, colho o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, já tive a oportunidade de manifestar meu voto sobre o tema quando do julgamento do HC 100.949, que era da relatoria do ministro Eros Grau, que veio a julgamento em 2 de dezembro de 2010 e que se encontra com vistas a ministra Carmin Lúcio. E naquela oportunidade, eu me manifestei na linha do eminente relator com a devida venda do ministro Fux, que naquela época ainda não estava, inclusive, na corte. E na primeira turma, e assim eu não tenho me postado, pelo simples fato e dever jurídico que não compete a turma ao colegiado fracionário declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de norma. E exatamente nesse sentido, a turma, quando leva a julgamento determinados temas que estão afetos a esse plenário, aplica a lei vigente. Aplica a lei vigente ou então sobresta o julgamento até a conclusão do tema no plenário maior, que é o competente na forma da Constituição para declarar a inconstitucionalidade das normas, seja na via direta, seja na via indireta. Mas, diante da manifestação do ministro Fux, é preciso que se faça esse esclarecimento em relação ao posicionamento na turma e ao posicionamento no plenário. Eu não posso, individualmente, numa decisão individual, afastar a inconstitucionalidade sinalhado de uma norma que já não tenha sido objeto de prévia deliberação deste plenário e nem na turma posso fazê-lo. Pois bem, quanto à questão que está posta no inciso 43 do artigo 5 da Constituição, que veda a concessão de fiança, eu penso e disse em meu voto, vou ler alguns trechos, rememorar alguns trechos dele, não leva a que se impeça a concessão da liberdade provisória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é. Por isso eu digo, depois de citar algumas passagens de votos do ministro Celso, do ministro Eros Grau, que a inafiançabilidade não pode constituir causa impeditiva da liberdade provisória, se considerados os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa do devido processo legal e o próprio dispositivo da Constituição Federal do seu inciso do seu inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Com ou sem fiança mesmo, quando a lei veda a fiança. Aliás, cabe mencionar que a fiança estabelecida no artigo 322 do Código de Processo Penal, em certas hipóteses, pode ser fixada pela autoridade policial, em razão de requisitos objetivos fixados em lei, posto que o Instituto é de caráter eminentemente legal. A fiança é um critério objetivo fixado pela lei, a fiança ou a não fiança, e no caso, específico pela Constituição Federal também. Já a liberdade provisória não é ato privativo do magistrado, que aferirá seu cabimento sob o ângulo da subjetividade do agente, conforme manda o Código de Processo Penal em seu artigo 310, ao moldado ao que dispõe o artigo 5º, inciso 66 da Carta da República, que é o que eu acabei de ler, que a liberdade provisória será concedida com ou sem fiança quando a lei admitir. E a Constituição não vedou a liberdade provisória no inciso 43, vedou a fiança. Se quisesse a Constituição vedar, teria ditado esse mandamento. Tal preceito demonstra que é o legislador o primeiro a decidir quais são os critérios para que indiciados ou acusados façam jus ou não ao benefício da liberdade provisória. Ressalte-se Instituto Típico da Prisão em flagrante. Aí, a meu ver, é que remanece a incoerência no sistema processual penal, regido pelo dispositivo ora questionado. O legislador faculta essa possibilidade quanto ao agente do ilícito penal e não quanto ao tipo de crime. A garantia é ao indivíduo, se a Constituição Federal, se quisesse facultar a lei à proibição da liberdade provisória, consoante o tipo criminal, tal restrição teria sido incluída no tópico de vedação feita no inciso 43 do artigo 5º da Constituição. Assim, não estaria o legislador autorizado a vedar a liberdade provisória em razão da gravidade do delito. Veja-se que um princípio constitucional basilar denominado princípio da presunção de inocência confirma a excepcionalidade das medidas cautelares de prisão pois o indivíduo nasce livre somente podendo ser levado ao cárcere quando verificado de fato a sua necessidade. Assim sendo a liberdade do cidadão um dos dogmas do Estado Democrático de Direito é natural que a Constituição contente determinadas regras fundamentais com relação à prisão seja ela de qualquer natureza já que restringir o direito à liberdade é medida de caráter excepcionalíssimo que se implementar deve estar subordinada a parâmetros de legalidade estrita. Com relação às prisões cautelares essas exigências tornam-se ainda mais rígidas em razão do princípio da presunção de inocência pois a antecipação do resultado do processo significa providência excepcional que não deve ser confundida com a execução antecipada da pena só justificada naquelas situações de extrema necessidade. Por esses motivos a Constituição Federal submeteu todas as formas de prisão cautelar à apreciação de autoridade judicial além do mais a apreciação do juiz deve ser devidamente fundamentada exigência básica de todo e qualquer provimento judicial relacionado à restrição antecipada do direito de liberdade de alguém. Por essas e outras é que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar por si só a prisão cautelar da liberdade da liberdade do agente. Cito aqui precedente da corte HC 101705 primeira turma ministro Ayres Brito cuja emenda destaca o seguinte item 3 esta nossa corte entende que a simples alusão à gravidade do delito ou a expressões de mero apelo retórico não valida a ordem de prisão cautelar isso porque o juízo de que determinada pessoa encarna verdadeiro risco à coletividade só é de ser feito com base no quadro infático da causa e nele fundamentado o respectivo decreto de prisão sem o que não se demonstra o necessário vínculo operacional entre a necessidade do confinamento cautelar do acusado e efetivo a cautelamento do meio social no mesmo sentido também o HC 98217 ministra Carmen Lúcia e vou concluindo digo isso porque se o agente é preso em flagrante acusado de tráfico de drogas atualmente pela redação do artigo 44 da lei 11.343 não poderá receber o benefício da liberdade provisória mesmo sendo primário de bons antecedentes contudo se este mesmo agente conseguir se furtar do local de delito apresentando-se posteriormente à autoridade policial sem a lavatura do alto de prisão em flagrante poderá permanecer liberdade durante o curso do processo uma vez que o juiz não estará obrigado a decretar a sua prisão é uma ilogicidade do sistema parece incompreensível essa desigualdade de tratamento o ideal seria exigir sempre do juiz nos crimes considerados mais graves sejam eles hediondos ou equiparados uma decisão devidamente fundamentada para manter o agente preso ou não aliás da época em que proferir esse voto a leitura que faço é do voto proferido em dezembro de 2010 para hoje sobreveio uma lei que exige que a manutenção do flagrante seja fundamentada nos dispositivos do artigo 312 do código de processo penal parece-me incompreensível essa desigualdade de tratamento o ideal seria exigir sempre do juiz nos crimes considerados mais graves mesmo nos idiondos uma decisão devidamente fundamentada para manter o agente preso ou não o inciso 56 do artigo 5º da carta da república que fala da liberdade provisória o artigo 5º 66 fala da liberdade provisória deixa claro que a prisão cautelar é exceção à regra da liberdade sendo incoerente vedá-la a míngua de justificativa plausível e sem o estabelecimento de requisitos a serem preenchidos caso a caso portanto do meu ponto de vista a liberdade provisória deverá ser analisada independentemente da natureza da infração em razão isso sim das condições pessoais do agente por se tratar de direito subjetivo garantido constitucionalmente ao indivíduo ademais entendo que se a constituição federal menciona que a lei regulará a individualização da pena é natural que ela exista do mesmo modo os critérios para concessão ou não da liberdade provisória deverão estar harmonizados com as regras constitucionais sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação da negativa da liberdade provisória ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado deixo consignado que tais circunstâncias não elitem a possibilidade de magistrado em eventual apreciação de pleito de liberdade provisória vira a manter a prisão em flagrante desde que o faça não em razão da vedação do artigo 44 unicamente exclusivamente porque eu também comungo da conclusão do eminente relator já agora acompanhado pela ministra rosa de que esse dispositivo deve ser declarado incidentalmente esta é a conclusão deste voto que fiz em dezembro de 2010 e que aqui repito mas para manter esta prisão em flagrante deverá fazê-lo por elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisão do indivíduo nos termos do artigo 312 do código de processo penal e também relembrei naquele meu voto que agora estou aqui a reproduzir que esta corte já enfrentou esse tema no que diz respeito ao artigo 21 da lei 10.826 do estatuto do desarmamento que com base nesse dispositivo é que eminentes ministros integrantes da segunda turma concediam liminar por analogia a 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 no meu voto precedente do ministro Celso que continua aqui conosco e o ministro Eros Grau o ministro Eros Grau que já se aposentou o eminente professor Eros Grau meu sempre professor Eros Grau que em razão do que foi julgado na ação direta de inconstitucionalidade 31.12 já aplicava o afastamento do artigo 44 concedendo portanto a permissão para que ele se analisasse os demais requisitos para concessão da liberdade provisória eu concluo então no mesmo sentido daquele voto então proferido em 2010 no sentido de incidentalmente afastarmos o artigo 44 acompanhando a conclusão do eminente relator Obrigado vossa excelência vossa excelência acompanha portanto o relator como voto o ministro Ricardo Lewandowski Sr. Presidente eu fui relator da ação direta de inconstitucionalidade 3.212 do Distrito Federal em que se atacava alguns dispositivos da lei 10.826 de 2003 denominado Estatuto do Desarmamento e em meu voto eu especialmente com relação a um dos dispositivos já mencionado agora pelo eminente ministro Dias Toffoli o artigo 21 eu dizia isto foi sufragado pelo pleno desta corte que a nossa constituição não admite a prisão ex-lege ou seja a prisão diretamente determinada pelo poder legislativo sem consideração do caso concreto das circunstâncias pessoais que envolvem determinada situação e o plenário então entendeu a partir de meu voto que o artigo 21 era inconstitucional porque também ele vedava a liberdade provisória na hipótese do cometimento de alguns dos crimes listados no Estatuto do Desarmamento e o meu argumento à época que foi acompanhado pela doutra maioria era de que este artigo conflitava com pelo menos dois princípios constitucionais importantíssimos primeiro que ele já citava pelo ministro Gilmar Mendes que é a presunção de inocência e em segundo lugar exatamente a obrigatoriedade de fundamentação das ordens de prisão por parte da autoridade competente então aí eu tenho a convicção de que nós estamos em face justamente do conflito de princípios e de normas inclusive constitucionais se fosse o caso de se admitir o raciocínio muito bem elaborado como sempre dominante ministro Luiz Fux mas neste caso entendo que os princípios da constituição sobretudo esses que eu mencionei enfim merecem uma ponderação maior do que uma eventual regra que diga respeito à impossibilidade de se conceder fiança no caso do tráfego de impropocente portanto por esses suscitos argumentos senhor presidente eu acompanho o relator para conceder parcialmente a ordem e declarar incidentalmente inconstitucional o artigo 44 da lei 1343 de 2006 obrigado vossa excelência como vota o ministro Joaquim Barbosa presidente por ocasião do julgamento do aperscópio da relatoria de vossa excelência que se discutiu a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em privativa de direitos eu emite voto pela constitucionalidade do dispositivo de lá pra cá eu me conveio ao ao entendimento da corte e venho em inúmeras decisões aplicando esse entendimento majoritário agora inclusive nesse processo da minha relatoria que discutiremos a seguir a questão volta à turma mas já com relação a afiançabilidade ou inafiançabilidade ora se não obstante o dispositivo constitucional esplenário decidiu que é inconstitucional a norma que vedava que vedava a conversão e agora tudo indica que veda a fiança eu não vejo a razão para persistir no mundo daquilo que é o meu entendimento de que se trata de opção do legislador eu vou me curvar e vou acompanhar a decisão majoritária eu concedo a ordem também com excelência acompanha o relator portanto ministro César Peluso colho o voto de vossa excelência senhor presidente eu também peço ver não a dissidência mas acompanho o voto do relator além de do do acordo de que foi uma liminar aliás que proferi e que foi referido para o eminente relator no HC 101 307 eu tenho duas outras decisões liminares também uma no HC 100 330 e outra no HC 99 043 na primeira das quais eu insisti na impossibilidade de a lei como disse agora o ministro Ricardo Levandóvis decretar a prisão preventiva sem nenhum motivo declarado ou reconhecido pelo juiz seria a prisão ex-lege porque na verdade ela ofende a garantia do artigo 5º inciso 61 que diz que ninguém será preso em flagrante ou em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária comitada o que significa que a lei portanto não pode decretar a prisão preventiva em outra hipótese ou prevê uma prisão preventiva em outra hipótese não quando nos casos previstos na lei processual o juiz fundamenta a necessidade na verdade o ofende também como está bem acentuado por todos os votos já preferidos ofende também basicamente o princípio da chamada presunção de inocência porque o fundamento a raciolégis dessa previsão está exatamente em negar a impossibilidade de aplicar a quem simplesmente responde a um processo que ainda não chegou a seu termo uma medida gravosa a sua liberdade que na verdade tem o sentido de uma punição prévia sem apuração definitiva de sua culpabilidade e em relação ao problema da fiança e da liberdade provisória no HC 99 043 eu fiz uma longa exposição tentando demonstrar que uma coisa é previsão do instituto da fiança que é vedada em algumas hipóteses com a liberdade provisória e que como tais não se confunde e eu não vou cansar os eminentes colegas com essa insistência nesse tema eu vou declarar voto por escrito invocando também esta distinção entre liberdade provisória e a fiançabilidade em que uma coisa não exclui a outra e vou pedindo mais uma vez a divergência acompanhar o ministro relator eu vou apresentar voto escrito que será juntado as votos é como voto e assim é pouco a pouco o supremo flexibiliza a reforma à vida no campo do tráfico de entorpecentes a passagem a passagem da lei 6.368 de 76 para a lei 11.343 de 2006 e sem dúvida e sem dúvida os representantes do povo brasileiro os representantes dos estados senhores deputados federais e senadores percebendo a realidade prática percebendo esse mal maior que é o mal revelado pelo tráfico de entorpecentes editou regras mais rígidas no combate ao tráfico de drogas nós estamos aqui a versar o consumo de drogas muito embora se continue tendo o consumo de drogas como crime não há pena restritiva da liberdade de viver a meu ver o problema do consumo estaria até melhor resolvido no campo da saúde no campo da assistência ao viciado presidente o que temos na lei de tóxicos temos certas regras evidentemente essas regras precisam estar em harmonia com a constituição federal diploma que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas diploma que ainda se tem como rígido somente podendo ser alterado mediante emenda e mesmo assim desde que a unenda não encontre obstáculo no artigo 60 parágrafo 4º da constituição federal no que revela o que eu entendo como cláusulas pétreas preceitua o artigo 44 da lei 11.343 os crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei são inafiançáveis não sei se amanhã cairá também essa previsão relativa ao afastamento da fiança insuscetíveis disso se graça indulto amnistia e vem o preceito que se aponta como conflitante com a constituição federal liberdade provisória vedada a conversão de suas penas restritivas de direitos já foi alterado o preceito ante a conclusão do plenário da sempre ilustrada maioria sobre a imporcionalidade da vedação ou a substituição da pena restritiva da liberdade de ir e vir pela pena restritiva de direitos e agora está em jogo a proibição da liberdade provisória presidente não há menor dúvida o preceito no que vê da liberdade provisória não seja a prisão automática em decorrência do crime perpetrado o preceito remete necessariamente a prisão flagrante ou seja a ser surpreendido agente cometendo a infração penal ou em uma das demais situações contempladas no quadro processo penal ao definir o que é o flagrante tem um presidente que estamos diante de uma norma especial e que o critério da especialidade exclui ante regras de hermenêutica aplicação do direito a observância da norma geral vai dizer que a recente lei 12.403 de 4 de maio de 2011 no que veio a prever que necessariamente o flagrante deve ser examinado e substituído se for o caso pela prisão preventiva alteração do 302 do quadro processo penal não se aplica ao flagrante disciplinado pela lei de tóxicos ao 11.343 sob pena de assim não se concluindo ter-se a incongruência no que essa lei afasta a fiança no que até mesmo a fiança que visa a liberdade paga-se a fiança para se alcançar a soltura afasta a fiança e afasta também a liberdade provisória a sabência geral presidente que a constituição é um grande todo e que não cabe interpretar preceito nela contido de forma isolada o exame do conjunto de normas o exame dos princípios dela decorrentes é quando sente a conclusão mais segura sobre o alcance da disciplina constitucional não cabe potencializar o princípio da não culpabilidade a ponto de dizer-se que ante esse princípio voltado a meu ver a impossibilidade de ter-se a execução do título condenatório penal antes de precuso esse título na via da recorribilidade que ante esse princípio já não teremos mais sem a culpa formada nem o flagrante nem a prisão preventiva mencionou o ministro Luiz de Fux e tomo tempo do plenário porque vou divergir da sempre ilustrada como disse maioria um outro inciso constante do rol das garantias constitucionais do mesmo rol que versa o princípio da não culpabilidade que dispositivo é esse é o 43 do artigo 5º a lei considerará crimes inafiançáveis evidentemente se esse tem campo para se cogitar da fiança é porque ainda não se pode executar qualquer pena contida em sentença porque não chegamos ainda a esse ponto dizer que mesmo transitado em julgado a sentença condenatória o condenado pode pagar uma fiança e ficar em liberdade além considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou amnistia a prática da tortura e aí igualizou-se a prática da tortura o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins preocupação do constituinte com esse mal maior que é o mal que deságua na prática de tantos outros crimes que é o tráfico de drogas o terrorismo vejam em que patamar se colocou o tráfico de entorpecentes com o tratamento igualitário dessas figuras delitivas o terrorismo e os definidos como crimes idiotos por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-los se omitirem parou aqui presidente a constituição federal não o constituinte foi adiante e previu no inciso 61 desse mesmo rol das garantias constitucionais e a garantia que está voltada a vida gregária a vida em sociedade está voltada aos cidadãos de bem previu que ninguém será preso mas vem a exceção vem a admissão da prisão ninguém será preso se não se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar mesmo assim se alçou a uma exclusão maior a transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei verso preceito no que cogita da prisão da decorrente da execução da pena a resposta é desenganadamente negativa porque se já se tem pena preclusa considerada recorribilidade parte-se não para essa espécie de prisão decorrente de um flagrante ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária que é a preventiva ou mesmo temporária parte-se simplesmente para se colocar o condenado no chilindró ante o acionamento do título condenatório já selando a culpa do réu e portanto do acusado do condenado mas a revelar a sintonia da lei 11.343 de 2006 com a carta da república no que vê da liberdade provisória quando repito haja o flagrante seja o agente surpreendido praticando o crime tem-se tem-se em bom vernáculo em bom português o inciso 66 do mesmo artigo 5º da constituição federal a revelar como regra como regra que ninguém será levado a prisão ou nela mantido mas vem a condição qual é a condição quando a lei admitir a liberdade provisória o que faz a constituição aqui abre a porta a normatização da matéria das situações concretas em que não se tem alcance a liberdade provisória é um legislador ordinário é uma opção política normativa dos nossos representantes segundo as circunstâncias reinantes e os interesses maiores da sociedade vou ler para que não paire no meu espírito e no espírito do ministro Luiz Fux qualquer dúvida ninguém será levado a prisão mais uma vez não se trata de execução de pena já a trânsito em julgado é da prisão decorrente do flagrante ou de um ato de autoridade competente devidamente fundamentado ninguém será levado a prisão ou não a mentir quando a lei quando a lei a lei é que tem que admitir ou não admitir quando a lei a admitir a liberdade provisória com ou sem fiança pode admitir a liberdade provisória sem qualquer pagamento sem a prestação da fiança ou exigindo a fiança ou mesmo como está no preceito constitucional prever que no caso de flagrante não se tenha liberdade provisória presidente receio que passo a passo estejamos em verdadeiro retrocesso considerada a busca de dias melhores presente a paz social paz social que é abalada sobremaneira pelo crime de tráfico de entorpecentes não sei o que é pior se o tráfico de entorpecentes ou a patológica corrupção no que lastreada quando imaginamos que todos os escândalos possíveis já surgiram surge um novo escândalo nos surpreendendo inclusive quanto a perfis de certos cidadãos não posso presidente abandonar o campo da atividade que deve ser exercida por integrantes do Supremo como legislador negativo e aí vislumbrando onde não há choque entre a lei e a Constituição esse mesmo choque na verdade é pretexto de torná-la prevalecente a Constituição adentrar o campo substituindo-me a deputados e senadores adentrar o campo normativo vou voltar a tecla que se bateu muito se bate muito e nós já vimos no caso da lei eleitoral que esse princípio não tem uma largueza que inicialmente foi imaginada vou voltar ao princípio da não culpabilidade a própria Constituição no mesmo artigo que o prevê o tripera revela que esse princípio cede e cede no caso de flagrante e cede também porque a Constituição remete a disciplina da matéria ao legislador ordinário quando o legislador ordinário ensalutar ensadia a política normativa criminal afastou do cenário a possibilidade de ter-se a liberdade provisória quando surpreendido não usuário da droga que como disse merece tratamento no campo da saúde e não pena quando surpreendido no tráfico aquele que tanto mal causa a sociedade ou seja o traficante de drogas sob esse ângulo indefiro a ordem e declaro a constitucionalidade a meu ver saltando aos olhos da violação da liberdade provisória no que essa violação está afinada com o que previsto no inciso no inciso 66 do artigo 5º da constituição federal mas há o problema do excesso de prazo eu pediria ao relator uma informação para saber quando ocorrido flagrante no caso desde quando o paciente está preso do excesso em do excesso do excesso do excesso de prazo de prazo